Tinha que errar o final Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje aqui do Falando de Yoyo É pra mostrar este modelinho aqui Ou melhor, modelão de Yoyo Que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje Eu estou falando do Yoyo Factory Edge Ultimatum Aqui está ele pra vocês Essa coloração verde linda, linda Esses aros que não são aros aqui dourados Por que eu digo que não são aros? Já vou falando que este aqui é um Yoyo Monometal Ou seja, ele é feito inteiramente de alumínio Isto aqui parece que é um aro de aço Que é o que vai nos Yoyos Bimetal Mas isto aqui é só uma parte polida Pra parecer um aro Apesar de não ser Então tudo isto aqui é alumínio Isto aqui também é alumínio E este aqui é o Yoyo do Ayumu Kazuga Ou pelo menos era Ayumu Kazuga talvez seja um dos jogadores do Japão Com estilo mais marcante Não por ser um jogador muito original Ou coisa do tipo Mas por ter manobras muito rápidas Muito arriscadas Manobras na horizontal Que o Yoyo vai por trás da cabeça Enfim Eu vou deixar um pedaço de um vídeo aí Pra mostrar pra vocês Pra vocês terem uma ideia melhor Enfim pessoal Eu diria que ele é o principal exemplo De um jogador que tem um estilo de jogo Agressivo nos campeonatos Vocês puderam perceber aí pelo vídeo E o que acontece gente O Ayumu Kazuga era do time da Yoyo Factory E recentemente ele mudou Ele saiu da Yoyo Factory E atualmente ele faz parte do time da Yoyo Recreation Ou seja Esse Yoyo aqui Não mais representa ele Digamos assim Esse Yoyo aqui Vocês estão vendo Tem até o nome dele É de Ultimatum Aqui o nome do jogador Ayumu Kazuga Da Yoyo Factory E eu já vou adiantando uma coisa pra vocês Este Yoyo aqui Ele é bem largo O Yoyo normal Que a gente já fez vídeo aqui no canal É um Yoyo relativamente largo O Yoyo Monster É muito largo Mais largo até do que esse Mas esse daqui é mais largo Do que um Yoyo tradicional Por exemplo Vou pegar aqui outro Yoyo da Yoyo Factory Também Que é um Shutter Um Shutter formato tradicional aqui Mostrar pra vocês a diferença aqui na largura Tá vendo? Olha como o Edge Ultimatum É bem mais largo Em questão de diâmetro Vamos ver aqui De cabeça eu não sei Em questão de diâmetro Ele também é um pouquinho maior Ou seja Esse Yoyo aqui é um Yoyo grande Se eu achar as especificações Eu vou deixar aparecendo aqui No cantinho Como é de costume Mas vocês já conseguem perceber Que ele vem com um rolamento Center Track Que é o rolamento padrão Que vem nos Yoyos da Yoyo Factory Nos últimos anos Certo? E enfim pessoal Esse Yoyo aqui Eu tenho certeza Que vai ser ótimo pra jogar Eu tô com grande expectativa O Edge normal Eu gostei muito O Edge Monster Eu gostei muito Então essa terceira versão aqui Que a gente vai testar do Edge Que é o Ultimatum Não Eu duvido muito Que eu não vá gostar Mas a gente vai jogar E fazer a nossa famosa Bateria de testes E fazer o comentário Jogando com esse Yoyo Que é o que importa Beleza? Então vamos lá Em 3, 2, 1 Foi E legal pessoal Hora da gente testar aqui O nosso Edge Ultimatum Aqui do Ayumo Kazuga Que a gente mostrou agora há pouco E ver se esse carinha Pra rodar É bom mesmo Ou é só nome Pessoal Assim Eu joguei um pouquinho aqui E o que eu posso dizer A respeito desse Yoyo A não ser dizer Que ele é Fantástico Por que eu acho Que ele é fantástico? Bom Ele tem um certo peso Mas na hora que você decide Acelerar o passo Aqui Fazer manobra rápida Com ele Ele vai super rápido É realmente Exemplar Ele não é super leve Mas como ele é largão Parece que o peso dele Fica bem distribuído E daí ele vai rápido Na corda Ele vai leve Você não precisa Se esforçar tanto Pra fazer ele se movimentar E girar bastante E tem esse detalhe Que eu reparei pessoal Ele praticamente Não perde giro Tem vários Yoyos que giram bastante É verdade Mas esse daqui Parece que ele continua Girando rápido Na medida em que você Vai jogando com ele O Ayumu Kazuga É muito conhecido Por jogar Um Muito rápido Eu realmente não consigo Chegar perto Da velocidade que ele tem Ele joga muito rápido E ele joga muitas manobras Na horizontal Que são bem arriscadas Bem difíceis Bem complicadas De você acertar na corda Então o Yoyo Que ele usava Era esse Pra facilitar um pouco isso Por que? Porque ele era super largo Um Yoyo super largo A gente já tem vídeo Aqui no canal do Edge normal Que era ótimo A gente já tem vídeo Do Edge Monster Que era excelente também E esse daqui Tá me fazendo lembrar O Edge Monster Tá bem parecido Só que sem aquela proporção Muito absurda Que o Edge Monster tinha Então esse aqui É um erro bem largo Mas não chega a ser Tão largo O Edge Monster Era até estranho Pra você segurar No começo Pra manobras que são mais Que são menores Que você tem que ter Mais técnica Que são mais complexas Eu acho que ele vai bem também De novo Ele gira muito É realmente uma coisa Impressionante Ele não perde giro Na medida em que você faz as manobras O que é ótimo O Bind dele é ótimo também Ele Perfeito Você joga Você sente confiança De que vai arremessar ele depois E vai Eu tô errando aqui Mas você sente confiança Que você vai arremessar depois Ele vai sair girando Muito bem Então assim O Grind dele Vocês estão vendo aí É perfeito Praticamente Dá pra dizer que é perfeito Realmente só elogios Pra fazer Vamos testar mais um pouquinho Aqui Fazer umas manobras Palmas pra esse Yoyo Porque Ele é exemplar Pessoal Esse aqui é um Yoyo exemplar Bom A gente já testou um pouquinho Ele na horizontal Mas eu vou jogar mais um pouquinho Aqui pra mostrar Nossa Tudo fica muito fácil Com ele na horizontal Não muito fácil Mas fica mais fácil Parece O ponto forte dele Um dos pontos fortes dele É horizontal É realmente excelente Pessoal Realmente muito legal Muito bom mesmo Vou fazer um finger spin Aqui ó Vai super tranquilo Vai super tranquilo Que é bem legal Vamos jogar aqui ó Ele faz um barulho Diferenciado Eu não sei qual que é O alumínio dele Mas o barulho que ele faz Quando a corda bate nele É bem diferente Olha o barulho que faz É muito bizarro Até pra manobras Que são menorzinhas Ele vai bem Ele é leve Mas como ele é grandão Parece que você tem Um controle bom dele Assim Nos movimentos que o Yoyo faz É impressionante Esse Yoyo Exemplar Como eu disse Olha que loucura O jeito que o Yoyo gira Na mão Pessoal Na palma da mão É muito bom Sério Só elogios Pra fazer desse cara Só elogios Pra fazer É de ultimátum É um Yoyo Fantástico Aguenta tudo Que você vai mandar Nele Com sobras E você Já tinha ouvido Falar do seu Yoyo Já tinha ouvido Falar da Yoyo Factory Do jogador A Yumo Kazuga Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Aproveita pra se inscrever No canal Se você ainda não é inscrito Isso ajuda muito Aproveita pra deixar O seu comentário Deixar o seu joinha Porque isso faz Com que o YouTube Mande os vídeos Do Falando de Yoyo Pra mais pessoas E claro Acompanhe os nossos Próximos vídeos Por esse vídeo A gente fica por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço Oh meu Deus E até a próxima Tchau